oi pessoal bom dia todo mundo na paz de cristo todo mundo bem espero que sim pessoal vocês deve estar se perguntando né o que perto desses tijolos tá vendo porque é o seguinte gente eu prometi a vocês que quando a gente completasse os 200 mil carros a gente ia contratar um caseiro e falando para vocês gente aqui na nossa região não é fácil arrumar pessoas para trabalhar na fazenda é muito difícil e a gente arrumou um casal aí e vamos fazer um teste com ele mas a nossa estrutura aqui não é muito boa gente a estrutura é aquela casinha não sei se vocês se lembram no vídeo da Fran que tinha aquela casinha que a gente morou oito meses nela eu e a Fran a gente morou oito meses nela mas sem problemas nenhum mas o pessoal vem gente eles acham que aquele ali é muito ruim para morar para ficar ali então a gente vai ter que fazer uma estrutura melhor para receber essas pessoas né pessoal e voltando atrás aí na dificuldade de arrumar pessoas para trabalhar na roça gente sinceramente aqui é muito difícil encontrar alguém que venha trabalhar na roça porque para gente que tudo é mais difícil para trazer um tijolo gente desse aqui ó a gente paga lá na cerâmica hoje é o milheiro de tijolo é oitocentos reais olha gente para gente que da roça tudo é mais difícil principalmente aqui na nossa região nada se você comprar um tijolo desse aqui você tem que pagar o frede pagar o tijolo e o frede para eles virem deixar aqui aí você tem que comprar a areia e o frede e eles cobram o frede para virem deixar aqui o cimento a gente vai pegando aos poucos né a gente pega o carro e vai trazendo de cinco dez sacos vai trazendo mas realmente é muito difícil gente já teve várias pessoas que até mesmo no canal que falaram que queriam vir trabalhar aqui com a gente mas não é fácil gente aqui é muito difícil e a gente não as vezes a pessoa é de longe não sei se ela já vai se adaptar aqui pode ser não sei vamos deixar quieto por enquanto mas tem um pessoal aqui que a gente vai fazer um teste com eles e e há muito tempo que eu e a Fran a gente tava pensando mesmo em arrumar uma pessoa para ajudar a gente porque o serviço que aumentou muito então ficou uma carga muito pesada para nós dois a gente tá sem tempo para nada eu tô nem postando vídeo todo dia porque não tem como porque eu tenho que arrumar tudo aqui é eu e a Fran então a Fran fica por conta dos vídeos e eu tenho que cuidar de tudo eu faço para vocês terem uma ideia só esse jardim da Fran aqui ele me toma quase três dias na semana para cuidar dele para arrumar ele tudo direitinho aí vocês imaginam tem porco tem galinha tem gado para mexer então tudo é eu só curral para arrumar eu tô sobrecarregado então o pessoal que dos vídeos dos nossos vídeos aí que viu que quer vir trabalhar aqui na roça não realmente gente é muito difícil às vezes a pessoa chega aqui como eu falei não não se adapta bem aí com dois três dias já quer ir embora então a gente quer fazer um teste com uma pessoa aqui na nossa cidade vamos ver para ver se vai dar certo vai dar certo em nome de Jesus que tem um casalzinho aí que a gente tá gostando bem gostando deles a gente vai melhorar a estrutura porque a gente tá gostando deles e a nossa estrutura ali é só aquela casinha gente não tem outra casa só aquela ali mesmo então a gente vai fazer uma puxadinha eu vou mostrar para vocês tudo tudo direitinho como é que a gente vai fazer fazer e vocês vão acompanhando aí que a gente vai mostrar tudo tá vamos lá gostou aí da novidade curta aí compartilhe nas suas redes sociais tá e vamos lá vamos lá pessoal e olha só gente já tá rebocado por dentro olha só tá vendo falta só para janela a porta cobrir rebocar essa outra parte aqui tá e aqui gente ó quer uma área Zinho vai pôr o tanque aqui para lavar roupa né colocar a máquina de lavar alguma coisa, vai colocar aqui também. E aqui, gente, a gente fez, ó. Aqui é um quarto, tá vendo? Aqui vai ser um quarto, com um banheiro assim, tá vendo? A suí aqui dentro. Gosto aqui, meu. Aí é um corredor também. Isso, aqui é um corredorzinho que a gente fez pra não... Acho que aqui não precisa nem pôr porta no banheiro, porque já ficou meio virado pra ali, não precisa. Mas olha só, já tá, já acabou aqui, já pra pôr chovendo. Tá quase pronto. E aí, quando tiver prontinho, aí eles vão se mudar pra cá. Falta pouco. E lá em cima também nós aumentou, né, amor? Isso, a casa onde eu morei, Marrafran, uns oito meses aqui, a gente aumentou. Ela subiu mais, ó, o tanto lá, tá vendo? Pela divisa dos tijolos. Ela era daquela altura ali. Então a gente dividiu. Gente, aqueles armários lá eram meus de antigamente, é porque não coube lá dentro da minha casa, ali da outra, né? É, aí ficou bom que vai servir pra eles, né? É, que aí não vai nem precisar trazer, né, amor? Então é isso, pessoal. Nós estamos aí lutando. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, tá? Eu tô aqui cumprindo com a minha palavra, porque palavra é palavra. A gente falou, tem que cumprir. E vamos torcer aí agora pra ter vídeo todo dia no canal, gente. Eles vão ter uma vista bem bonita aqui da janela, né, amor? A beira da tranqueira ali. A azedinha tá verde, meu bem, aqui, ó. Ah, não, amor, tem uma aqui. Tem uma madura? No seu, eu gosto demais desse trem. Desbota meus dentes. Melhor do que pitomba. Ele ainda não carregou bastante, né? O de lá do seu Benevide carrega, que as galhas ficam... Tu podou ele, acho que ele falta podar, irmão. Podou ele. Vai moer a horta? Vamos. Olha o tamanho que tá as mudas de graviola. Alguém lembra quando eu plantei elas no saquinho? Bem pequenininha. E agora, essa semana, eu vou plantar todas elas, gente. Tem mais de 20 aqui. Graviola. Olha as mudinhas do canteiro, como é que tá. Essas aqui tem que mudar tudo, velho. Essas aqui nós plantou só pra... Tirar as mudas. Tirar as mudas pra fazer. E aí, tamo aí. Vamos deixar esse aqui no estrink, viu, gente? Tá vendo, ó? Pé de banana. Olha, gente, como o pé de castanho do Pará tá crescendo, eu tô encabulado, gente. Eu mostrei ele. Tá enorme. Olha o tamanho. Tem a castanha do Pará, gente. Cerrado. Esse aqui é o pé de abacate abençoado, que não dá abacate. Mas ele tá floradinho, né? Eu tô vendo? Olha as flores. Ele vai dar, amor. Em nome de Jesus. Você deu. Eu te dei mais uma oportunidade. Vamos ver se ele não vai frutificar, senão nós vamos cortar ele. Olha como é que tá o coitado aqui. Todo cortado de facão. Se cortar é bom. Tá vendo? Isso aqui tudo são uns cortes que a gente fez, mas o bicho não toma jeito, não. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, dê um joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém? A casinha vai ficar ajeitada. Agora vai ter vídeo todo dia no canal, gente. Eles vão ter uma vista bem bonita aqui da janela, né, amor? Olha, a beira da tranqueira ali. Não, não, não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto